Olha, a Polícia Civil do Piauí efetuou a prisão de um homem de 39 anos, suspeito de tráfico de drogas. O preso é foragido do sistema prisional desde 2019. É pra estar na cadeia. Outra coisa que eu não entendo, esse sistema prisional toda hora foge um bandido, todo tempo foge um bandido, né? Muito sai pela porta da frente, ou pula o muro, ou carro um buraco. É um sistema prisional fuleira esse brasileiro, viu? Vamos ao vivo aí falar, é porque eu não sei como o diabo é isso que foge tanto bandido. Entra droga em presídio, né? Entra droga, telefone. De vez em quando tem as revistas e eles acham pau, ferro, diabo aquado. O Chico Filho tem mais informações aí ao vivo. Esse aí vai voltar pra jaula, né, Chico? Boa tarde, Chico Filho. De cola daí, por favor. Muito boa tarde, Beto Rego. Boa tarde pra você também que está em casa e que acompanha o Balanço Geral meio-dia desta segunda-feira. Beto, os policiais da DEOPE, que tem a coordenação do delegado Tales Gomes, foram para dar cumprimento ao mandado de prisão. É desse favor do Paulo Henrique, de 39 anos de idade, lá no bairro Lourival Parente, na zona sul da capital Terezina. Olha só, Beto, ele já era procurado pela justiça e pela polícia por prática do crime de tráfico de drogas. Só que quando a polícia chega no local, o que a polícia encontra? Quem vai explicar pra gente agora é o delegado Tales Gomes. Delegado, boa tarde. O Paulo Henrique, no momento em que vocês foram dar cumprimento a esses dois mandados de prisão, ele se encontrava mais uma vez praticando o mesmo crime, tráfico de drogas? Boa tarde, exatamente. Desde semana passada, que estamos fazendo um monitoramento lá da residência do Paulo Henrique, uma vez que a gente foi demandado para dar cumprimento a esses dois mandados de prisão. Ele é foragido do sistema prisional desde 2019, tem condenação por tráfico de drogas a cumprir. E hoje nós voltamos a fazer esse trabalho de monitoramento. A oportunidade que a gente chegou na residência dele, ele tentou e correu, na verdade, para o fundo da residência. A gente até pensou que ele tivesse jogado alguma coisa para fora da casa, mas ele voltou para a cozinha, foi dominado. Quis se identificar pelo nome do irmão, que o nome dele é Paulo Henrique e o nome do irmão é Paulo Sérgio, mas a gente já estava sabendo que ele realmente era o Paulo Henrique. E aí nós fizemos uma mistoria simples ali na casa e no sofá da sala, debaixo de um travesseiro, nós encontramos esse material, cocaína e maconha já dividido para a venda. O Paulo Henrique, ele era o foragido do sistema prisional, é isso? Exatamente, ele é foragido desde 2019, da major César, tem uma condenação de sete anos de tráfico de drogas para cumprir. E hoje nós ainda conseguimos, além do cumprimento de dois mandados de prisão, que ele tem um mandado de prisão da sexta vara criminal e um da vara de execuções, ele vai agora ser autuado por tráfico de entorpecentes. Obrigado. Segunda-feira, a prisão do Paulo Henrique, a semana está só começando para a Deop, ainda tem muito trabalho pela frente. Exatamente, a gente faz, além da parte administrativa, hoje mesmo já atendemos vários colegas das unidades especializadas, visitamos o DHPP, conversamos com o delegado Barretta sobre as diligências, sobre a reforma que nós estamos fazendo também lá no DHPP, tudo sobre determinação do delegado-geral, do secretário Chico Lucas, e agora vai ser mais uma diligência e durante a semana vamos ter mais diligências ainda. Muito obrigado ao delegado Tales Gomes, diretor do Deop, que é o Departamento de Polícia de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado do Piauí. Beto e amigo telespectador, o Paulo Henrique, que já tinham dois mandados de prisão, a gente salvou dele por tráfico de drogas, agora ele foi preso em flagrante mais uma vez, praticando o crime de tráfico de drogas, onde ele foi preso e o material entorpecente foi apreendido. Mais informações você acessa o portal de notícias a10mais.com e acompanha também, é claro, aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia. Com você, Beto Rigo, boa tarde. Valeu, Chico, muito obrigado. Boa tarde, um abraço a todos aí, bom trabalho, a polícia lutando para poder colocar bandido na grade. É, acaba tem que cair para a cadeia que é o lugar. Escreveu, não leio o cadeia, comeu, volta para a grade.